Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de carga do projeto de educação Vamos para mais um vídeo aula, nas aulas anteriores tivemos bastante trabalho de braço, tivemos treinamento de zuki, defesa intermediária Jukou, 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 Jodanga, Jukou, todos esses ataques e defesas mesclando com o zuki E agora nós vamos trabalhar um pouquinho de pé, vamos começar com o Maikei Então nós vamos tentar juntar o que a gente fez agora, junto com o chute, que é o Maikei, em formato de Kihon Então você vai parar em Zenfurt Cidade, e aí você vai chutar, preparou isso aqui, você vai bater o Maikei Cair na frente e bater o soco Para você começar a desenvolver esse chute, é até bom você começar com um passo atrás Fica aqui na base regular, prepara o soco, e aí você faz um lugar, íntimo, íntimo Tá? Lembrando sempre do princípio né? Levanta o joelho, chuta, volta, bate o soco Não adianta eu chutar e bater junto antes de brincar Então completa o movimento para depois você fazer o outro O que dá velocidade é o tempo que você demora entre uma aplicação e outra Então eu vou bater dois socos O tempo que eu demoro quando eu completo o primeiro soco para bater o segundo É o que vai definir a minha velocidade Não? Eu vou me passar por cima de um movimento Né? Então eu chutei, ó Êntimo 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 Zen Kutsunachi Chutei com a perna de trás, sabe? Levanto o joelho Sobe 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 Virou Vamos lá Chutei Viu Virou Chuta O maigueiro Põe o zuki Tá? Não esquece do riki-ashi Que é na hora que você puxa a perna Então chutei Um, traz a perna de volta Tá? Não adianta você chutar E despencar Então chutou Traz a perna de volta Aí você coloca e bate o sul Tá? Lembra? Termina o movimento Depois você vai pro segundo De novo It Ni Sa E aí Tá? Treina bastante essa posição em pé Porque ela vai te ajudar bastante Ó It Ni Sa Si Tá? Principalmente pra quem vai treinar O Kihon Katase é o Kusudati Daini Né? Que tem a defesa Um, dois, chute e sobe Então Treina bastante Um Dois E aí Se você quiser aumentar a dificuldade Aumenta os socos Chutou Um Dois Três Chutou Um Dois Três Né? Ni Ok? E aí você vai me acilando Com as outras aulas It Você vai trabalhando o seu corpo De acordo com aquela gama de conhecimento de Kihon Que você tem Então você pode ir mesclando Jodan Gyouke Yoku Gedan Balai Koizuki Chutou Né? Jodan Gyouke Yoku Gyouke Gedan Balai Chutou Khe Oizuki Vai mesclando Vai treinando Vai se corrigir É o mais importante Você sentir Na hora que você fez o movimento Você percebeu que está errado Ah, eu abri demais aqui Ah, eu giei um quadril E aí você vai conseguindo criar consciência corporal E aí você vai aprender a ver o que está errado no seu movimento Tá bom? Aí então se quer Os Tchau Tchau